Fala galera, beleza? Hoje, nesse vídeo, vou mostrar a vocês como iniciar uma horta hidropônica para produzir a hidroponia. É alface, coentro, deixa eu girar aqui, deixa eu ver se fica melhor, melhorou. Alface, coentro, couve, o que você quiser. Produz morango, a gente produz só com água e umas vitaminas que a gente coloca na água. Aí eu já vou iniciar, vai ficar aqui nessa parede. Aí eu vou tirar essas coisas que tem aqui embaixo. Tem algumas coisas aqui. Aí eu vou tirar isso aqui desse lado e vou botar esses canas aqui na parede, deitado. Esse cana aqui, ó, foi um compadre meu que me deu. Ele tava com ele lá sem usar. Compadre Enio, brigadão, viu? Valeu mesmo. Aí ele mandou trazer isso. Não, eu não tô usando, leve lá, compadre. Pra você. Fico muito agradecido, compadre. Muito obrigado. Aí eu já vou iniciar. Agora eu vou tirar essas coisas aqui. Os pedi-quiapos que estão aqui desse lado, eu vou botar lá pra frente. Pra essas coisas que estão encostadas nessa parede, eu colocar pra cá. Aí eu vou fazer esse serviço agora e daqui a pouco eu volto com vocês pra mostrar aqui mais um pouco. Pronto, gente. Já tirei as coisas que tem aqui, ó. Já tá a parede aqui livre, vai ficar nessa parede aqui. Os canos vão ficar na horizontal. Aí pra, a princípio, pra começar, tem aqui luva. A furadeira, né, pra furar buraco na parede. Pra colocar essas braçadeiras, ó. Esse aqui vai servir, que eu não tô conseguindo tirar agora que eu tô com a mão só. Mas vai ficar assim, ó, na parede. Pronto, assim, ó. Aí o cano vai ficar aqui, ele vai ficar fixo na parede. Aí eu vou... Agora eu vou espalhar os canos aqui. Pra ver como é que vai... Se vai precisar cortar, como é que vai... Porque eu já era uns canos usados. Aí não tem tamanho certo, um é maior, outro é menor. Mas se for pra vocês iniciar comprando... Aí vocês compram uma vara de... Duas varas. Ou uma, porta no meio. Faz uma em cima e outra embaixo. Ou então, se tiver mais espaço e quiser mais, aí compra duas. Vai, porta duas carreiras. Que ela tem que ficar um pouco meio alta também. Eu vou utilizar isso aqui também, ó. Esqueci de mostrar pra vocês. Esse recipiente aqui. Se eu tivesse uma caixa d'água, alguma coisa desse tipo. Era bom. Mas já que eu não tenho, aí eu arrumei esse... Esse tambor. É mais em conta. Aí eu vou cortar ele aqui, ó. Porque aí sai a... Esse aqui vai ficar que nem uma tampa, né? Vou cortar ele aqui. Eu acredito que nem o outro lado nem corte tudo. Pra quando eu precisar fechar, só fechar. Porque a água vai ficar caindo aqui de volta, caindo aqui e subindo novamente. Aí... A água tem que ter uma quedazinha da água. Que é pra fazer oxigênio na água. Que se não tiver oxigênio, também não produz. Aí vai ficar tipo uma cachoeirazinha, uma bica, né? Caindo, de uma certa altura. Pra fazer só oxigênio. E é bom também uma parede que pegue sol de manhã. Nem no caso dessa aqui. O sol que pega nela é na parte da manhã. Aí é ideal pra esse tipo de coisa. Pra esse tipo de... De produção, né? De hortaliças, essas coisas. Que o sol da manhã é o sol mais... Mais gostoso. Não esquenta muito. Pra poder maltratar as hortaliças. E é um sol mais sadio. Aí eu vou começar aqui. Vou espalhar os canos. Vou cortar. E emendar. Quando tiver no tamanho certo, eu mostro mais a vocês. Pronto, gente. Aqui eu já... Fiz a emenda aqui nos canos. Quando precisou. Ali na frente também, ó. Esses outros pedaços sobre o... Vou ajuntar daqui a pouco. Aí eu vou... Agora eu vou instalá-lo aqui na parede. Quando tiver instaladinha, eu mostro mais a vocês. Pronto, gente. Aqui, ó. Já potei esses canos. Já fiz essa... Instalação desses canos com essas braçadeiras, ó. Vocês estão vendo aí. Ali... Em cima, embaixo, as braçadeiras. Aí eu vou... Aqui nesse lado. Vou até pegar ali as peças logo pra mostrar pra vocês. Pronto, ó. Aqui... Tá as peças que eu vou usar aqui. Esse joelho. Um daqui de baixo pra cima. E outro aqui, ó. Pra baixo. Água descer. E entrar nesse aqui, ó. Aí lá ela vai... Vai cair lá naquele tambor azul. Naquele recipiente que eu falei pra vocês. Aí no início do vídeo. Aí cai ali. Aí a bombinha... Uma bombazinha de... De... De máquina de lavar. Aquela que joga água na máquina. Aí joga aqui pra cima, de volta. Eu vou montar aqui, ó. Esse joelho. Daqui a pouco eu mostro mais a vocês e explico mais. Pronto, gente. Aqui, ó. Consegui finalizar a primeira etapa. Aqui, ó. Já tudo. As... Apertadas, hein. As... Braçadeira. Tá tudo apertadozinho. Aqui, ó. Já fiz a... A curva do cano. Essa aqui é o T, né. Já é comprado. Pronto. E esse outro aqui. Agora essa parte do meio aqui, ó. A gente chama de... De luva. Se eu não me engano, é uma luva emenda, né. Aí eu cortei de um cano de 100. Aí precisou fazer essa bolsa aqui, ó. Aí eu esquentei em um fogo. E fiz. E a uca na mulece. A gente bota a outra parte. Não deu pra filmar esses detalhes. Porque eu tava sozinho. Tava não. Tô... Tô sozinho. Aí não dá pra filmar esses detalhes. Esse... Esse passo a passo, né. Bom. Como vocês merecem. Ser... Ser mostrado. Uma coisa... De cada vez. Mas infelizmente eu tô... Sozinho. Aí não deu pra mostrar. Agora eu vou botar a água. Aqui pra vocês verem como é que a água vai correr. Que a água tem que correr bem lentozinho. Que a queda da água tem que ser bem pouca. Porque se for muita... A queda da água. Aí passa rápido demais na raiz. Da planta. Aí não consegue pegar a vitamina que a água vai ter. Aí a planta não consegue sobreviver. Eu vou tentar botar a água aqui pra vocês verem. Que é bem lentozinho. Eu vou mostrar pra vocês o... O percurso que ela vai fazer. E a demora que vai ser pra ela chegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, viu. Olha ela. Coloquei. Aí vão ver que ela vai chegar com uma... Bem lenta aqui. Bem devagarzinho mesmo. Aqui tem que ser desse jeito. Que é porque senão a... Vem tudo de uma vez. É. Se vinha tudo de uma vez. Aí não passa pela raiz da parte. Aqui ó. Como ela chega. Bem aos poucos. A queda da água é bem pouca que eu deixei. Quase zero. Porque aí como a mangueira vai ficar... A bombinha vai ficar jogando água direta. Aí nunca vai parar de correr a água. Aí a água vai cair no recipiente. Vai cair com mais pressão. Que vai estar correndo mais água. Vai chegar mais água aqui. Vai fazer bem muito oxigênio nesse recipiente aqui. Aí... Isso é o que vai sustentar a planta. O solo. Que é a vitamina que o sol tem. E a vitamina que vai ter na água com esse oxigênio. Aí vai ficar show de bola. Aí eu vou finalizar aqui esse vídeo. Pronto gente. Aqui tá o... O início da horta hidropônica que eu tô fazendo aqui. Essa aqui é a primeira parte. Aí depois eu vou fazer a outra parte. Fazendo a instalação da bomba. E... E cortando esse recipiente. Vai ficar água. Essa encarnação. Esse negócio que eu vou precisar. Aí a segunda parte vai ser sobre isso. E a terceira parte. Vai ser já botando a vitamina na água. Mostrando a vitamina. O que é. E... As quantidades certas. A falta de água. E botando a muda. É o importante. Pronto. A dica de hoje é essa. E fique ligado aí. Pra ver os outros vídeos. Pra pegar essa... Essa parte todinha dessa horta. Que vai ficar lá. Dez. E o like. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mandar um abraço também pro... Os amigos. Pro Sissão. Que é o... O amigo Sissão. Que tem um canal. Se são... Coisas da Roça. Aí vou deixar o link também. Pra você dar uma visitada lá no... No canal dele. Se gostar. Você se inscreve lá. E os... Os outros inscritos que pediram abraço. No vídeo de sábado ou de domingo. Aí eu mando um abraço pra todos vocês. Tô anotando aqui, viu. Fica aguardando aí. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Se inscreve no canal. Deixa aquele joinha. Tchau. Um abraço a todos vocês.